Eu te amei, me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Mas quando eu te amo, ninguém vai te amar Do que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Tias misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Mas quando eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Tias misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E eu acreditava nas suas palavras E eu acreditava nas suas palavras Queria acreditar que você ainda me ama E eu acreditava nas suas palavras 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 Obrigado.